Pastor Paulo, como é que você vê o futuro disso? Que agora está falando, cada um de vocês aqui é uma mídia. Quem foi que fez um stories hoje, ou postou alguma coisa hoje? Levanta a mão, um de vocês. Todo mundo já publicou alguma coisa. É bom isso e é ruim ao mesmo tempo? Como é que você vê o futuro disso e o uso que os crentes têm de uma mídia tão simples, fácil e barata às vezes nas mãos? Definitivamente não é a minha área. O senhor não postou nada hoje? Eu não posto nada, eu não curto a mídia, não é onde eu invisto. Mas é a minha área, sim, que queima no meu coração. Paulo dizia, eu me fiz judeu, eu me fiz grego, eu me fiz qualquer coisa para alcançar. Ele diz, uns pregam por isso, outros pregam por aquilo. Para aparecer, ele diz, importa que prego. O que me move é compaixão. O que me move é o que Jesus disse, vá ao mundo. Se o mundo é a definição geográfica, se o mundo é a definição de sistema, ele mandou, entra no mundo. Então, ainda bem que está entrando gente com o pezinho lá na África, porque lá é mundo, porque é um lugar distante, mas está entrando aqui também no celular, no videozinho, está entrando no TikTok, lá é mundo. E o Senhor diz, vá ao mundo, você é a luz do mundo, você é o sal do mundo. Então, o que nos move, se o que move, investir em filme, investir em escola, é compaixão, está no coração de Deus. É para a glória dele, é por amor ao próximo, vai transformar. Então, o que importa é que o nosso talento, nossa ferramenta, nossa grana, nosso dom, seja usado. Acima de tudo, fazer Deus conhecido. Se é isso, tem potencial demais. Mídia é aberta, vale. Se é para a glória de Deus, vale. Era o que se discutia com a bateria. É para a glória de Deus, bem-vindo. Então, hoje nós estamos numa outra fase. É para alcançar, é para cumprir o nosso propósito, todos temos a obrigação de botar o pé lá dentro e influenciar e usar da melhor maneira possível. Faz tudo para fazer Cristo conhecido. Tchau. 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 Tchau.